Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ministro das Finanças adige não haver necessidade de pedir ao Banco Central de Timor-Leste o levantamento do OZE de 2021. O ministro das Finanças, Rui Gomes, falava nesta terça-feira após o encontro com o primeiro-ministro, Tauro Matanrua. Segundo Rui Gomes, o governo ainda não formalizou o pedido de levantamento do Orçamento Geral do Estado de 2021 ao BCTL, dado que o saldo de tesouro é ainda suficiente. O ministro das Finanças referiu que ainda não há necessidade da parte do governo impedir ao Banco Central o seu levantamento, uma vez que ainda temos liquidez. Temos, portanto, ainda dinheiro, pelo que não precisamos de efetuar qualquer levantamento. A liquidez que dispomos atualmente é suficiente para fazer as despesas com cerca de 325 milhões de dólares. Quando a liquidez cair para os 200, vamos então pedir ao Banco Central que seja feito o seu levantamento. Neste momento estamos a preparar e apresentaremos ao Conselho de Ministros o decreto de execução do OZE para 2021. Recorde-se que no Orçamento Geral do Estado de 2020, o Ministério de Finanças já tinha efetuado o levantamento no montante de 800 milhões de dólares. O Ministério pretende ainda realizar outro levantamento no valor de 50 milhões de dólares. O primeiro pedido de levantamento acendeu aos 936 milhões de dólares do OZE de 2020. Já o orçamento que levantamos do fundo é de 886 milhões e 300 mil. Portanto, ainda falta 50 milhões de dólares. Iremos então pedir os tais 50 milhões de dólares. recorde-se que o vice-governador do Banco Central de Timor-Leste, Venâncio Maria, tinha antes dito que o BCTL estaria a aguardar instruções do Ministério das Finanças para permitir que seja efetuada a transferência do OZE de 2021. A ministra da Saúde angolana apelou ao bom senso para que os médicos ultrapassem a crise que se vive na Ordem dos Médicos de Angola. A bastonária, destituída em outubro passado, recusa abandonar o cargo. Nós temos que trabalhar com todas as classes de profissionais e vamos aqui apenas apelar o bom senso e que estamos num momento difícil em que todos somos necessários para o trabalho que temos à frente. Os orçamentos das nossas unidades sanitárias é descentralizado. Nós vamos continuar a trabalhar com as unidades sanitárias para parte deste material de biossegurança a ser mesmo adquirido com base nos seus orçamentos e a Secoma irá complementar. Nós fizemos um esforço muito grande no sentido de garantir que todos estes meios sejam em primeira instância distribuídos às províncias e essa gestão é gestão local. Mas vamos afinar os mecanismos de gestão a nível local para melhorar o quadro. Mas é importante também aqui realçar que a pandemia tem uma evolução drástica, teve a evolução que teve no nosso país e a necessidade é cada vez maior. E é assim a nível mundial, não é só em Angola. Por isso vamos aqui também valorizar tudo o que foi feito até aqui neste quesito, mas vamos melhorar e afinar os nossos mecanismos de gestão. A ministra da Saúde angolana congratulou-se com a doação de material de biossegurança e de teste a Covid-19 feito pela União Europeia. Silvia Lutokuta afirmou que o material vai ajudar na campanha nacional de vacinação prevista para fevereiro. Vem aqui, por esta altura, um reforço que nos vai ajudar não só para a abordagem preventiva, para a abordagem dos pacientes, mas também para enfrentarmos o desafio que se avizinha, que é a campanha de vacinação nacional e para esta também os materiais de biossegurança são necessários. Queremos aqui, mais uma vez, dizer à União Europeia que estamos juntos, como se diz aqui na nossa linguagem angolana, e que continuamos a contar com o vosso apoio incondicional, não só nesta fase da Covid-19, mas para todos os outros projetos que teremos à frente para o setor da saúde. Não é possível que haja economia sem saúde. A produtividade só é possível quando os homens têm saúde. E é olhando para essa necessidade que todos em Angola, nesta fase, temos os nossos olhos, a nossa ação posta para defender as vidas. E, por isso, estamos com o Ministério da Saúde, que está a fazer um trabalho incrível no meio desta profunda pandemia, que está a defender a vida dos angolanos. A União Europeia, que é nosso parceiro de cooperação, que vive também um problema semelhante, se calhar até com um grau de severidade muito maior que em Angola. Ainda assim, está solidária com o esforço que estamos a fazer e trazemos aqui uma doação de cerca de 4 mil testes, 300 mil máscaras, para ajudar nesse esforço que o Governo da Angola está a fazer para defender a nossa população desta situação tão difícil da disseminação desta doença perigosa e mortal. O Banco Europeu de Investimento vai conceder um empréstimo de 50 milhões de euros ao Ministério da Saúde angolano para o combate à Covid-19. No âmbito médico, além do material de biossegurança que está a ser entregue nestes momentos, o Banco Europeu de Investimentos vai conceder um empréstimo de 50 milhões de euros ao Ministério da Saúde também, que será combinado com uma doação de 5 milhões de euros para a assistência técnica. E a COVAX, a Ministra já falou disso, também tem um apoio importante da União Europeia. Também trabalhamos com a Angola no âmbito da pesquisa em nutrição, também faz parte da luta contra a pandemia, para ver o impacto da crise da Covid-19, uma subvenção de 6 milhões de euros nas províncias do Ila, Namíbe e Cunena. No que diz no respeito à ajuda humanitária, o serviço de ajuda humanitária da União Europeia também fez uma doação de 3 milhões de euros e, finalmente, 900 milhões de euros foram dados a ONGs para apoiar famílias vulneráveis. A União Europeia está coordenando a resposta europeia comum à crise global pela Covid-19. No Brasil, Zair Bolsonaro causa enchente numa praia no litoral de São Paulo. Uma elevada aglomeração de pessoas causada pela presença de Zair Bolsonaro numa praia no litoral de São Paulo gerou a primeira controvérsia do presidente brasileiro em 2021. Levantou vozes de resilição nas redes sociais devido à atitude irresponsável do governante. Na semana passada, o presidente brasileiro tinha afirmado que uma vacina contra a Covid-19 estaria disponível no país em cinco dias após a sua aprovação. O presidente disse ainda que o Ministério da Saúde só compraria uma vacina com recomendação da Anvisa e que seria distribuída entre os estados brasileiros. A Anvisa certificando, em cinco dias, ter conversado com o Pazuello, a vacina chega para todos os brasileiros. E quando falam, alguns falam que eu devia estar correndo atrás da vacina, não. O mercado consumidor aqui são 210 milhões de pessoas. Então as empresas, o laboratório que tem a vacina, eles que é o natural procuram a Anvisa. Abaixo de 40 anos, quase ninguém contrai ou se contrai assintomático. Para que esse pavô todo? A vida tem que continuar. Onde o pobre consegue vitamina D? Tomando sol. Proibiram o pobre de ir na praia. Pobre não, todo mundo ir na praia. Só loucura. Quem tomou a decisão? É um governador, é um prefeito? Isso que não pode. Nós temos que enfrentar os problemas. Ninguém está desafiando a morte. Esse vírus da Covid vai ficar entre nós a vida toda. Bolsonaro, que foi inventado com a Covid-19 em julho passado, tentou minimizar a gravidade do vírus e disse não concordar em ser vacinado. O Brasil já tem cerca de 7,5 milhões de casos confirmados e cerca de 191 mil mortes pelo vírus desde o início do surto, segundo dados do Ministério da Saúde. O primeiro-ministro de Portugal considera que foi correta a opção tomada pela Task Force de não começar a vacinação pelos primeiros ministros ou presidentes, como aconteceu em outros países. Como sabe, noutros países houve a ideia de que deviam usar para ser os primeiros ministros ou os presidentes da República para darem o exemplo. Bom, eu acho que, desse ponto de vista, acho que a opção que fizemos foi correta. Aquilo que é um fator de, primeiro, os portugueses, nós temos um plano nacional de vacinação permanente, ao contrário do que acontece noutros países. Todos nós temos um historial de vacinação, sobretudo da nossa geração, fomos todos vacinados, mesmo não sendo as vacinas obrigatórias. Portanto, os portugueses não têm uma resistência, como existem em muitos países, à ideia da vacinação. Ponto 1. Segundo lugar, eu acho que transmite a todos uma enorme confiança, terem sido os profissionais de saúde os primeiros a serem vacinados. Bom, e em terceiro lugar, havia uma razão óbvia, é que nós tínhamos que começar por proteger quem nos pode proteger. Quer dizer, há uma coisa que eu tenho a certeza, se eu tiver Covid, eu quero que, quando chegar ao hospital, ter médicos que estejam de boa saúde para me poderem tratar. E não chegaram ao hospital onde todos os médicos estão contaminados. Portanto, acho que seguiu o caminho certo. Para a semana, vamos já avançar para o segundo grupo, definido nesta primeira fase, que são os idosos que estão, digamos, que estão a residir em lares. Eles e o respectivo pessoal. E assim sucessivamente. E é preciso ter em conta que o plano de vacinação tem que ser também ponderado em função das quantidades que vão sendo disponibilizadas em cada momento pelas empresas produtoras. Mas, quando o primeiro lote, nós sabíamos que tinha 9.750 doses, querer pôr com primeira prioridade um universo de 150 mil pessoas, que são entre utentes e funcionários que estão nos lares, Eu gostava, eu gostava, eu daria, como é que se fazia a seleção? Uma do ar? Quer dizer, enquanto que 9.750 doses aplicadas aos profissionais considerados prioritários nos hospitais de primeira linha, é um critério compreensível, que responde a uma necessidade efetiva e que é possível de realizar como foi. Pela minha parte, quando chegar a minha vez, lá serei vacinado. O primeiro-ministro de Portugal rejeita qualquer cenário de crise política em Portugal. António Costa diz que a tarefa principal é combater a pandemia de Covid-19 e recuperar a economia. Mas quem é que tem interesse em criar uma crise política? Eu acho que quem criar uma crise política em Portugal será fortemente penalizado. Aquilo, aliás, que nós pudemos constatar é que todos os partidos que quiseram dificultar a aprovação do Orçamento de Estado para 2021, a fazer fé em todas as sondagens, não podem dizer todas erradas, todos eles estão a ser penalizados pelos portugueses por isso. Porque ninguém compreende, porque ninguém compreende que num momento em que andamos a fazer uma luta enorme para conter a pandemia, para tratar as pessoas que estão doentes, para evitar mais mortes, para assegurar as empresas, para assegurar os empregos, para proteger os rendimentos, alguém se apanha agora a abrir crise política. Portanto, é um cenário que para mim não me passa pela cabeça. António Costa disse que o Serviço Nacional de Saúde, Habitação, Digitalização, entre outras, são as áreas prioritárias para implementar as reformas estruturais do Programa de Recuperação. Em Portugal, me preocupa a nossa capacidade de execução da bazuca? Claro, é uma grande oportunidade, mas é de uma enorme responsabilidade e exigência. Porque entre a conclusão do atual Portugal 2020, o arranque do próximo Portugal 2030, mais o Programa de Recuperação, nós vamos ter em média por ano a possibilidade de investir o dobro do que temos investido na média dos melhores anos desde que aderimos à União Europeia. Isto vai exigir, obviamente, um enorme esforço da parte da administração, da parte das empresas, da parte das mutualidades, da parte das autarquias, e foi por isso que desenhámos um programa que procura ser muito descentralizado na sua execução, de forma a chamar o maior número de atores para a execução deste programa. As empresas, as mutualidades, as misericórdias, as cooperativas, as IPSS, as autarquias locais, de forma a que, de forma bastante descentralizada, mobilizemos todos para a execução deste programa, que tem um potencial transformador do nosso país muito grande. O Ministro da Defesa de Portugal considerou importante a modernização no acesso a serviços da defesa. Disse que não deixaria ninguém para trás na inauguração das novas instalações do Balcão Único da Defesa em Lisboa. É um espaço que se destina, por um lado, aos mais novos, que vão fazer o Dia Defesa Nacional e podem obter aqui todas as informações relativas a isso. Por outro lado, aos mais antigos, os antigos combatentes, aqueles que serviram o país e que, em função do novo Estatuto do Antigo Combatente, têm um conjunto de direitos que podem vir aqui tratar. E, por outro lado, também é um espaço de cidadania mais ampla, porque, integrado neste mesmo local, temos também um espaço de cidadão, onde podem ser tratadas matérias que estão relevantes para todos nós, como a renovação do cartão de cidadão ou tantas outras matérias que são tratadas no espaço de cidadão. Portanto, desta forma, nós integramos, num só local, um conjunto de serviços dedicados à defesa nacional e dedicados à cidadania. Alguém que entrar aqui pode tratar diversos assuntos num único espaço, com conforto, e também servindo o espaço de cidadão, juntamente com os outros mais de 700 que já existem no país. Da mesma maneira que nós, hoje, no portal, podemos aceder a vários serviços, também aqui temos um exemplo de que num balcão único da defesa há vários serviços, várias interações possíveis com os serviços da Ministério da Defesa Nacional e também um espaço de cidadão onde vários serviços, não diretamente ligados à defesa nacional, mas da área da segurança social, cartão de cidadão e outros, e que se encontram no mesmo espaço. O primeiro-ministro, António Costa, defendeu que as divergências dentro da União Europeia existem e devem ser assumidas e resolvidas através do diálogo. Do ponto de vista comercial, haverá, certamente, dificuldades. Do ponto de vista da repartição de encargos em matéria de defesa, continuará a haver dificuldades. Agora, aquilo que tenho a certeza é que o clima mudará claramente. A forma de nos relacionarmos mudará radicalmente e isso criará as melhores condições para podermos ultrapassar as divergências que existem. É muito claro que hoje, ao nível dos 27 Estados-membros, não têm todos a mesma visão sobre o que é que a Europa deve ser, nem sequer têm todos a mesma vontade de que a Europa seja aquilo que já é. O que, aliás, é normal, porque os países evoluem, as posições evoluem. Porventura, a presença do Reino Unido escondeu muitas destas posições nacionais que ficaram, digamos, a descoberto com a saída do Reino Unido. Mas, quando nós discutimos temas como as migrações, ou quando discutimos os temas da solidariedade em matéria orçamental, obviamente, subjaz a isto tudo uma visão diversa daquilo que deve ser o futuro da Europa. Eu acho que seria mau procurarmos iludirmos e fingir que não existem essas divergências. Acho que os problemas só se resolvem quando são assumidos, e se conversa francamente sobre eles, e acho que há vias. Eu fui à Hungria pela mesma razão que fui à AIA. Fui tratar de desbloquear os dois grandes obstáculos que existiam, podermos ter em julho, como conseguimos ter, um acordo sobre o programa de recuperação. Em AIA fui falar com o chefe dos Furgais, na Hungria, falei com o inspirador do grupo de vice-grado. Não me arrependo de nenhuma dessas visitas, e ambas as visitas foram bastante úteis para ter sido possível haver um acordo em julho, no Conselho, ter havido agora um acordo entre a presidência alemã e o Parlamento Europeu, e o Conselho Europeu ter aprovado aquilo que aprovou. Em Portugal, o governo está a preparar um concurso para a aquisição de mais 100 composições para a CP, a realizar em março. O governo irá privilegiar os candidatos que queiram construir em Portugal, disse o secretário de Estado das Infraestruturas. Cerca de 80 funcionários do complexo ferroviário de Guifões puderam esta manhã viajar para o trabalho no comboio operário da CP, a partir da estação de Contumil. Este regresso da composição permite uma maior eficiência, tanto da CP como dos respectivos trabalhadores. É uma medida que vai trazer conforto à vida desta gente, que todos os dias tem que ficar aqui para trabalhar, e que passará a vir de uma forma muito cómoda e muito rápida, muito fiável, desde Contumil até aqui, e portanto, evitando a utilização de um autocarro, que tem sempre muito menos fiável, sempre com problemas de trânsito, como sabemos. Por outro lado, também do ponto de vista da CP é importante, porque aumenta a produtividade destes trabalhadores, que muitas vezes, por razões que não se devem a nada, que eles tenham responsabilidade, um acidente na autostrada, qualquer coisa do tipo, chegariam mais atrasados e, portanto, com uma redução do seu tempo de trabalho. O secretário de Estado adiantou ainda que o governo está a preparar um concurso para a aquisição de mais 100 composições para a CP, com preferência para candidatos que queiram construir em Portugal. Nós temos em março a preparação de um concurso para a aquisição de mais de 100 composições para a CP. Esse trabalho técnico está a ser feito, ainda a preparação do caderno em cargo. Queremos lançar um concurso que privilegie, digamos, os candidatos que se apresentarem, que queiram construir em Portugal. E, portanto, esperamos que esse projeto tenha sucesso e que possamos, em breve, vir a ter construção de comboios em Portugal. Para a CP ainda não estão, contudo, reunidas as condições para o fabrico de comboios em Portugal. Se a CP participasse na construção de um comboio, não éramos pioneiros, há quem faça isso, por exemplo, os caminhos de ferro húngaros fazem isso, precisamente para incorporar grande parte da economia húngara na construção dos comboios. Mas para nós conseguirmos fazer isso com alguma eficiência, precisamos de algumas alterações estruturais na empresa, que ainda não é adquirido, porque as possamos fazer. Enquanto não se fabricam novos comboios em Portugal, os operários da CP podem agora, pelo menos, tratar da recuperação e manutenção dos que já existem, com uma viagem mais segura para o trabalho. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho